Não há, ó gente, ó não, Luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, Luar como esse do sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, Lá na serra branquejando, Folhas seitas pelo chão. Boa tarde você, meu amigo, minha amiga aí do outro lado, Você aí do Nordeste, você aí do Norte, Alô, você do sertão, você de todo o Brasil, Mais uma vez, começando o programa Peras Verenas da Poesia, Agora comigo e ela, A Bela C. Gato, Diretamente da Amaral TV E também da Sucesso Nova FM, Para todo o Brasil, para todo o universo. Boa tarde, boa tarde, Peço licença para adentrar na sua alma E também no seu coração, Principalmente no seu lar, né Bela? Se a lua nasce por detrás da verde mata, Mas parece um sol de prata, Boa tarde a todos, Estamos aqui mais uma vez, Estamos aqui mais uma vez, Pedindo permissão para entrar nos seus lares, ok? Nós temos muitas atrações hoje. Graças a Deus, cada dia que se passa, Está aumentando muito mais as atrações, Tem o pessoal da Fênix, Aqui modelo do meu amigo, Marco Teo, Aquilo abraço para você, Marcos Teo, da Fênix, Um abraço também para ele, Roberto, Roberto Matias, né? Roberto Matias, da RM, A qual eu sou agenciada, tá gente? Vai na RM, que vocês vão gostar. E falar também do grande evento de negócios, Sábado, no último sábado, Foi show, foi fantástico, Foi top, né Bela? Exatamente, foi um coquetel maravilhoso, Onde nós conseguimos levar várias celebridades do SBT, Inclusive alguns cantores também foram, Foi um sucesso lá, Todo mundo gostou, Foi lá na Água Rasa, No H2A Eventos. Alô, você meu amigo, Meu parceiro de poesias, De cordel, Você parceiro do livro, Também aí, Lá em João Pessoa, Você meu amigo, E Uri Sousa, Aquele abraço para você meu amigo, Adilson Costa, Grande poeta, Grande vate, Você também, Eu, Gorrião, Você, Olavo Lourenço, Para você meu amigo, Todos são poetas, Grandes poetas, Aquele abraço, Para você minha assessora aí no Rio de Janeiro, Aline Melo, E você Jó Siqueira, Porque tem uma entrevista diretamente no Rio de Janeiro, Bela, Para a Rádio Sucesso Nova FM, Também para a Amaral TV, Diretamente no Rio de Janeiro, Para a Amaral TV, Sucesso Nova FM, Todo Brasil e todo o universo. Então, Eu tenho uma novidade para vocês, Para, Eu estou, Eu sou integrante, A nova integrante da Rádio, Da Rádio Sucesso Nova FM, Eu sou assessora da produção, Produção, Gerente de marketing também, Quando vocês precisarem, É, De shows, Essas coisas, Podem me procurar, O meu zap é o 97312-0924, O meu nome é Bela Segato. Quero mandar um abraço para o meu amigo, O meu amigo é Miguel, Miguel da TV Sinec, E também para ele, Meu amigo, Valtinho Silveira, Meu parceiro do programa, Valtinho Silveira e amigos, Pela Metropolitana AM 1070, Mandar um abraço bem forte também, Para ela, Para a Val, Né, Selma Souza, A Val é um amor de pessoa, E, Vamos, Ver e ouvir, A entrevista com ela, Aline Melo, E Jó Siqueira, O grande escritor, O grande poeta, Lá do Rio de Janeiro, Hoje eu estou fazendo, Uma matéria especial, Eu sou Aline Melo, Jornalista e assessora de preso, Estou fazendo uma matéria especial, Fazendo um grande assílio, Né, Com o Jó Siqueira, Então é Aline Melo, Entrevistando ele, O Jó Siqueira, Grande, Grande escritor, Grande poeta, Aí do Rio de Janeiro, Aline Melo, Um abraço para você, Minha querida, Minha assessora, Aline Melo, Diretamente do Rio de Janeiro, Para Sucesso Nova FM, Também para Amaral TV, Para todo o Brasil, Como é estar participando da produtora, De filmes Latinidade, Da TV Latinidade? Olha, Para mim, É algo incomensurável, Indiscutível, Algo, Além da imaginação, Porque vai ser um grande sucesso, Essa produtora, E eu tenho já meus projetos, Para encaminhar, Para a Aline, Entendeu? Eu acredito que a gente vai fazer um grande, Imenso sucesso mesmo, Porque podemos trabalhar com grandes emissoras, Como a TV Globo, Grandes produtoras, Como outras produtoras, Na verdade, A Fox Film do Brasil, A Universal, A gente tem uma grande, Seleta possibilidade, De fazer muitas coisas, Tanto nacional, Como também internacional, E como é o seu trabalho internacional? Eu tenho alguns contatos, Na Argentina, Na Espanha, Falar nisso, Na Espanha, Um grande abraço para Alba, Oi Alba, Tudo bem? Alba Valéria, Lá de Madrid, Oi Alba, Tudo bem? E sim, Também nos Estados Unidos, Nós temos o pastor Antônio, Grande amigo meu, Lá em Miami Vice, Olha, Então vamos se despedir, Manda um grande beijo aí, Um grande abraço, Para todos os seus ouvintes, Da, Que estão na rádio, Líder FM, Continuando com ela, Aline Mello, Diretamente do Rio de Janeiro, Para todo o Brasil, Para todo o universo, Diretamente, Para a Rádio Sucesso Nova FM, E também para a Maral TV, Jusiqueira, Eu estou em... É, Aline Mello, Entrevistando o grande, O grande escritor, É, Jusiqueira, Do Diretamento Rio, De Janeiro, Jusiqueira, Eu estou entrevistando você, Para o programa de Assis Oderan, Um grande poeta, Que está em São Paulo, Porém, Ele é nordestino, Eu quero saber de você, Como está sendo, Participar, Da antologia poética, De autores, Angolanos, E brasileiros, Para mim, Sempre vai ser um grande, Momento na minha vida, Em particular, Um grande abraço, Para o nosso amigo, Assis, Grande poeta, Olha, Querido, Para mim, É, E sempre será, Uma grande honra, Um grande momento, Na minha vida, Que Papai do Céu, Esteja com você aí, E acredite, Que eu vou dizer para você, Nesse momento, Cara, Olha, Você, Para mim, É, Meu ídolo, Ok? Fique com Deus, E como está sendo também, Você teve uma participação pequena, No filme, Sequestros em Luanda, E agora vai participar do filme, Invasão da Alma, Com Aline Mello, Faísca, E é claro, Jó Siqueira, Olha, Primeiro, Eu já sei o meu papel, Tá? Eu acho que não deve se comentar com o meu papel, Adorei o meu papel, Gente, Eu adorei, 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 Vai ser um grande sucesso, Aline, Vai ser um grande sucesso, Faísca, Vocês estão de parabéns, O tema é fantástico, O projeto em si, É maravilhoso, Aline Mello, Diretamente do Rio de Janeiro, Entrevistando ele, O Jó Siqueira, O grande escritor, O grande poeta, Diretamente lá do Rio de Janeiro, Para Sucesso Nova FM, Também, Para Amaral TV, Pelas Veredas da Poesia, Comigo e agora, Ela, Bela Segato, Olá, Gente, É, Oi, Gente, Eu vou apresentar aqui, A Neiva Bueno, Que vai cantar, Por favor, E agora, Continuando com a entrevista, Se despede para a gente, Gente, Olha só, Quero dizer para vocês, Que Aline Mello, Uma pessoa extraordinária, Como você também, Assim, É uma pessoa extraordinária, Como todos, Da grande emissora, Na qual agora, Fazemos parte, Que é a Rádio Latinidade Angola, E para mim, Sempre vai ser, Meu irmão, Um grande prazer, Uma grande honra, Compartilhar, Um pouquinho da minha experiência, Com vocês, E ser recíproco, Esse carinho, Esse amor, Esse profissionalismo de vocês, Para mim, Olha, Grande abraço para todos, Grande beijo para todos, Que o Papai do Céu, Os abençoe, Os guarde para sempre, Bem, Agora vamos se despedir, De Jô Siqueira, E daqui a pouco, Vamos fazer uma entrevista, Com Biafra, E Jorge Ventura, Alô, Você, Lá do outro lado, Acabando a entrevista, Com ela, Com Aline Mello, E Jô Siqueira, E em seguida, A Bela chamará, A próxima atração, Olha gente, Eu peço que venha ao palco, A Neiva Bueno, Mais um, Então como é que é lá? A entrevista? Jô Siqueira, Como foi receber o troféu, Arte em Movimento, Representando a Academia de Literatura, Internacional Lusófona? Olha, Primeiro, Foi inesperado, A importância deste troféu, Na minha vida, Vai ser simplesmente, Eterna, Até porque também, Eu acho que, Vai ser o meu troféu, Preferido, A minha estudante, Vai ser, O troféu, Arte em Movimento, E para mim, E para mim, Foi um grande momento, Também, E, Por que não dizer, Muito inesquecível, Para sempre, Sempre, Para me lembrar, Daquele momento, Tão único, E a minha vida, Sim, E é claro, Você pensa, Ir a São Paulo, Ou ir a Angola, Sim, Pretendo ir, E se ali, Deixar, Foi ino, Sim, Tem muitos convites, E como foi conhecer, O ator, Emanuel Ricardo Cardoso, O angolano? Um grande ator, Um grande talento, Uma pessoa única, Personalidade única, E como foi, Também conheceu, Faísca, Da Rede Globo, Há 19 anos, Que é nosso produtor, E diretor de efeitos especiais, E que agora, Que a gente tem, A produtora, De filmes, Latinidade, Como, É, Pelas veredas da poesia, Convigo, E a Bela Segato, Diretamente da, Sucesso Nova FM, Também, Da Amaral TV, Para São Paulo, E para todo o Brasil, Quero mandar um abraço, Para meus filhos, Meus filhos, Marlon Marcos, Aquele abraço para você, Cristiano de Assis, Cristiano de Fátima, E Luiz, Guilherme, Abraço para você, Minha esposa, Eliana também, Quero mandar um abraço, Para o pessoal do Rio de Janeiro, A Eliana Gomes, Que está também, Lá em Barra Mansa, Assistindo, O nosso programa, E você, Minha cunhada, Também, Viviane, Aquele abraço para você, E para todos vocês aí, Do outro lado da telinha, Então, Bela, Você vai chamar, Então, Daqui a pouco, Com vocês, É, Ela, A cantora, Núbia, Neiva, Bueno, A Neiva, Bueno, Daqui a pouco, Vocês, Uma grande regueira, Que vai, Cantar para vocês, Para alegrar, Alma, Coração de vocês, Meus amigos, Minhas amigas, Do outro lado da telinha, Né, Bela? Exatamente, Enquanto isso, Eu vou mandar um beijo, Para os meus três filhos, O Felipe Augusto, O Leonardo, E o Giovanni, Para os meus pais, Olívio, E Maria José, Ok? É, Isso é muito bom, Você, Ainda ter pai, Ter mãe, É, O maior prêmio, Que a vida, Pode nos oferecer, É ter pai, E ter mãe, Mas, É assim mesmo, O meu pai, Minha mãe, Está espiritualmente, Olhando por nós, Exatamente, O meu pai, Tem 83 anos, E a minha mãe, 80, E, Estão firmes e fortes, Graças a Deus, Quer dizer, Bela, Que domingo, Tu estará também, Lá no Pesqueiro, Rei do Peixe, No quinto festival, Da música sertaneja, Onde dói a alma, Chifre e coração, Né, Né, Selma? O bicho está pegando, Para cima de nós, Exatamente, Estarei lá, No rei do peixe, No domingo, Porém, No sábado, Estarei no Miguel, E convidados na TV Sinec, Também, Isso é muito bom, Também estarei lá, Que eu comecei, Juntamente com ele, Fazendo o programa, Amigo Miguel, E convidados na TV Sinec, Estamos na Amaral, Também, Estamos em todo o Brasil, Em torno do universo, Vamos agradecer, A todos os meus seguidores, Do meu blog, Já ultrapassamos, 611 mil seguidores, No meu blog, Isso é muito importante, Né, O palco é seu, O microfone é seu, A cantora é sua, Neiva Bueno, Por gentileza, Pode comparecer ao palco, Obrigada, Muito prazer, Muito prazer, Graças, Te damos pela vida, Pela oportunidade, De cantar e ser ouvida, Graças, Te damos pelo amor, Esperança que inspira, Luta contra o preço, E amar e no oi, Janela abriu, E o sol entrou, Trazendo vida, Inspiração, Luz que foi de adiar, Quem mandou ingratidão, Desenvolve a missão, Dá de cara com o sistema, Que te julga, E não te dá opção, Não tem progresso, Sem acesso, Pense no gueto, E é nisso que eu te peço, A quebrada produz, E é de qualidade, Em agradecimento, Faz a arte da realidade, Damos graças e louvores, Agradecemos independente das dores, Damos graças e louvores, Agradecemos independente das dores, E só agradece, A esse dia que foi dado, Agradece, A natureza e o cuidado, Agradece, Novo dia, Nova chance de recomeçar, E amarelo, Oi, Janela abriu, E o sol entrou, Trazendo vida, Inspiração, Luz que foi de adiar, Quem mandou ingratidão, Desenvolve a missão, Dá de cara com o sistema, Que te julga, E não te dá opção, Não tem progresso, Sem acesso, Pense no gueto, E é nisso que eu te peço, A quebrada produz, E é de qualidade, Em agradecimento, Em agradecimento, Faz a arte da maloqueiragem, Damos graças e louvores, Agradecemos independente das dores, Damos graças e louvores, Agradecemos independente das dores, E só agradece, A esse dia que foi dado, Agradece, A natureza e o cuidado, Agradece, Novo dia, Nova chance de recomeçar, Só agradece, Obrigada, Só agradece, Gratidão, Pelas veredas da poesia, Comigo, Poeta Cisoderan, E ela, Bela Segato, Diretamente da TV Amaral, Para todo o Brasil, Também, Sucesso Nova FM, Rádio, Sucesso Nova FM, Para todo o Brasil, Para todo o universo, Como é seu nome mesmo? Neiva Bueno, Neiva, Há quantos anos você canta? 21 anos, A idade que eu tenho, 21 anos, 21 anos, Isso, Exato, Então, Você, Está cheirando um dia, Se Deus quiser, Ser mais um sucesso, No Brasil, Porque o reggae, Em si, É uma música dançante, É uma música que, Adentra na alma, Sentimento e coração das pessoas, Também, E é bem aceita, Obrigada, Essa é a minha meta, Trazer agora, Um estilo agora, No caso, O reggae, Crescer agora, Trazer esse, Ser uma nova cantora, Agora nesse mercado, Da música, E fazer história, Se Deus quiser, É meu sonho, Mas você só é vencedor, Quando você corre atrás, É, Das suas, Dos seus ideais, Dos seus objetivos, Porque o pessoal fala, Meu sonho não, É a minha realidade, Esse negócio de sonho, De repente você sonha, E cai da cama, E se ferrou todinho, Então se quebra todinho, Então, É a vontade, Fazer a sua vontade, É, Desde que Deus, É, Colocou você no mundo, Quando a gente nasce, Deus escreve na lousa dele, Você vai ser um médico, Você vai ser um advogado, Você vai ser um jogador de futebol, Você vai ser um artista, Se Deus marcou na lousa dele, Você será a artista que Deus marcou, Muito obrigada, Se Deus quiser, Eu sinto que eu tenho um dom, Eu sinto que, Acho que, Além de um sonho, É um dom, E se eu sonho tanto, A minha vida toda, Eu estou aqui para realizar, Se Deus quiser, É a minha meta, Você tem mais música, Para você cantar? Eu posso estar cantando, Mas, Mas, Então, Esse aqui está, O meu cordel, Maria Eduarda, Dizé, Pretinho, E também, Uma coletânea, Além do cordel, Então, Você, Bela, 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 Lacegato, É com você, Então, Neiva, Eu gostaria de te convidar, Para participar, E ir até a nossa rádio, Lá na Nova, Sucesso Nova FM, Então, Nós vamos ali, Agendar, Eu faço o convite, Para você, Para que você, Vá até lá, Nos conhecer, Eu agradeço, E vou, Com certeza, Só agradeço mesmo, Pelo apoio, Pela ajuda, E futuramente, Estaremos aí, Bombando nas áreas, Se Deus quiser, Fazendo grande sucesso, Sim, Vai fazer sim, Aliás, Já fez, Você tem que pensar, Que você, Já está, No sucesso, E você está, Porque você vai, Para a rádio sucesso, Muito obrigada, E também, Quero fazer um convite, Para ela, Para ela ir, No nosso programa, Valtinho Siverio, E amigos, Na metropolitana, A M1070, Do Bungia das Cruzes, Que é somente, 80 mil pessoas, Por minuto, Que houve, Essa rádio, Somente isso, Está bom para você, Ou está ruim? Está ótimo, Melhor, Cada vez melhor, Eu agradeço muito, Imensamente aos dois, Então, Ela vai, Eu acho que ela, Falou para nós, Antes, Ali, Bastidores ali, Que vai participar, Do aniversário, Do Naldo, E também, Do pesqueiro, Jandira, Ela disse, Que vai participar, E Naldo, Mais um aí, Para você, Divulgar ela, Para que nós, Possamos, Divulgá-la, Depender de mim, Depender da, Da Bela Segato, Nós iremos, Divulgar você, Não somente, Para São Paulo, Também, Para todo o Brasil, E, Para todo o universo, Você vai para o meu blog, Onde eu, De manhã, Eu atrapassei, É, 611 mil, Seguidores no meu blog, Caramba, Eu vou participar, Com certeza, Agora é dia 20, Certo, Isso mesmo? É, Dia 20, Agora, O aniversário, Do nosso amigo, Diretor da rádio, Sucesso Nova FM, Lá, Em Jandira, No pesqueiro, Jandira, Eu vou estar participando, Também, Dia 28 de novembro, Eu vou estar participando, Do Festival Música Internacional, Convido vocês também, Os organizadores, Vai ser a Fênix Produções, E também o Sider, Sider, Ele vai estar na produção, Dia 28 de novembro, Ok, Vai ter participação, De cantores latinos, De mais de 12 países, Então, Convido também, Todo mundo, Para estar participando, Vai ser um festival, Também, Muito legal. Quero mandar um abraço, Para o meu amigo Sider, Grande Sider, Amigo nosso, Né, Selma? É um amor de pessoa, Muito humilde, Internacionalmente, Conhecido, Ele é brasileiro, Nasceu em Ribeirão Pires, Mas é conhecido, No mundo inteiro, Praticamente, Quero mandar um abraço também, Lá para o pessoal, Lá de Beritiba, Miri, Meu amigo, Secretário da Cultura, Sandro Ferreira, De Paula, E também, Diana, Para você, Alessandra, Em Salesópolis, E você, Guararema, Vanessa Martins, Aquele abraço, Para você, Minha querida, E vamos de, Música, Catar, De Curta, E a Vida Mais Ainda, Ela, Não é? Não, 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 Vai lá ver, Qual é a música, Que vai passar lá, Para você cantar de novo, A música, É, Cantar o Reggae, Tá, E depois, Quem é que vai vir depois? Após a Neiva, Nós temos o Adam Rian, Que é a atriz e modelo, E o Iago Cruz, E a Sheila depois? A Sheila depois, Mas, É, É, Exatamente, Aí nós temos a Shelly Cerqueira, É, Porque ela é da, Da Ibeleze, Né? Exatamente, Então se você quer ficar lindo, Belo e maravilhoso, Procure a, A Shelly Cerqueira, Ela vai passar aqui, Depois dos contatos dela, E, Ela vai participar, Comigo, E o Assis, E a, A Rádio Sucesso, Ela vai participar do Natal, Do Natal Feliz, Natal Feliz 2019, Que nós estamos promovendo, Em Itacoaxetuba, Alô, Você, Meu amigo, Minha amiga aí, De Itacoaxetuba, É dia 22 de dezembro, Então, Ela faz milagre, Ela faz o feio ficar bonito, E o bonito ficar feio, E por aí, Vamos que vamos, Tô que tu, É, No tic tac do teu coração, Não é isso? Exatamente, Ela deixa todo mundo lindo, Lindo e maravilhoso, A Selva Souza falou que tá nessa, Tô dentro, Né, Souza? Tá, A Selva Souza, Só que se não fazer bem feito, O chifre vai doer, Né? O chifre dói, Então, Tá pronta? Pra mais uma música? Então, Tá aparecendo a cigana lá do Egito, E com vocês, Fale de novo o nome dela, Neiva, Neiva Bueno, Vamos lá, Sabe, E faz tempo que eu queria te falar das coisas, Que eu falo no peito, Saudade, E não sei se a palavra acerta para usar a fita, Eu falo no seu jeito, Não te trago ouro, Porque não entra no céu, E nenhuma riqueza deste mundo, Não te trago flores, Porque elas secam e caem ao chão, Te trago os meus versos, Simples, Mas que fiz de coração, Sabe, E já faz tempo que eu queria te falar das coisas, Que eu falo no peito, Saudade, Não sei se a palavra acerta para usar ainda, Não lembro do seu jeito, Eu não te trago ouro, Porque ele não entra no céu, E nenhuma riqueza deste mundo, Não, 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 Te trago flores, Porque elas secam e caem ao chão, Te trago os meus versos, Simples, Mas que eu fiz de coração, Eu fiz de coração, Eu fiz de coração, Obrigada a todo mundo. Pelas veredas da poesia comigo, E agora, Ela, A Bela Segato, Esse negócio de ser gato está errado, Então não tem que ser gato, Negócio de ser gato para lá, Com o seu gato, Mas o sobrenome dela é ser gato, Você é góspel? Se eu sou góspel? Eu tenho todas as vertentes possíveis, Eu sou bem nacionalista, Como eu estava falando antes, Eu sou bem nacionalista, Eu estava falando para as pessoas, Eu amo o meu país, Eu canto qualquer tipo de música, Porque essa música, Ela é tipo góspel, Não é? Quem vai gostar é o Roberto Matias, Porque o Roberto Matias, Ele gosta de muito góspel, E falar disso, Tem uma cantora góspel no sábado, Que canta demais, Ela conseguiu levantar a galera, E todo mundo aplaudiu ela, E espero também que um dia, Você seja aplaudida de pé, Em todo o Brasil, Que seja você, A pessoa reconhecida, Porque esse negócio de fama, Leva você para a lama, Agora o sucesso, Jamais levará você, Para a lama, Então espero que um dia, Seja reconhecido, Por tudo aquilo que você faz, Se Deus quiser, Com a persistência, A gente alcança o sucesso, E muito obrigado, Por você ter, Eu te agradeço, Cantado no programa, Pelas veredas da poesia, Meu e agora dela, Da Bela C. Gato, Toda quarta-feira, Das 14h às 15h, Pela Sucesso Nova FM, Também pela Amaral TV, Diretamente de São Paulo, Para todo o Brasil, Para todo o universo, Volte sempre, Muito obrigada, Se alguém quiser também, Meus contatos, Com licença, É o DRD11974642544, Repetindo novamente, Com DRD11974642544, Neiva Bueno, Neiva com Y, Neiva Bueno, Consegue me localizar, Em todas as redes sociais, Vocês vão vê-la, Lá na Sucesso, Isso aí, Já convidei, Ela já aceitou, Então nós vamos produzir, Lá na Sucesso Nova FM, Me aguarde, Metropolitana também, Certo? Certo. Muito obrigado, E a todos, Só que tem a agradecer, Muito obrigada. Eu que agradeço, Volte sempre, Está vendo, A prausa, É isso que o artista gosta, É do aplauso, Porque, Quando a pessoa é praudida, O coração bate mais forte, Quem é que vai vir agora, Bela? Agora vem, O Adam Rian, Ele é atriz, Ele é ator e modelo, Vou pedir pro Adam desfilar, Né, Adam? Há quanto tempo você é modelo? Já faz um tempinho, Mas, Quanto de tempinho? Aí, Já não sei. Um mês. Um mês? Um mês, Um mês, Mas você vai ser um grande artista, Porque, Devagar, É do novo que se chega, Ao velho, É do pequeno que se chega, Ao grande. Então você vai ser, Um grande artista, Você vai o que? Desfilar? Ele vai desfilar, De qual agência você é? Eu sou da Fênix, Da Fênix, Do nosso amigo, É, Marcos, O Marcos, Aquele abraço pra você, Pra você também, É, Vai, Aquele abraço pra você, Coleguinha, Tudo de bom pra vocês, É os dois que vai, Vai desfilar? Então pode ver, Então os dois, Qual é a idade de vocês? Tem 12, Ó, Tá vendo, Já engoliu um ano a mais, É 10, 11 ou 12? 11, Então vovô Amaral, Preparado? É, Vai, Negócio de ir pra desfile, É, Desfile, Modelo, Arranja aí, Homem de Deus, Tenha fé em Deus, Então, É, Ele vai buscar, A música de fundo, Pra que eles possam, Possam desfilar, Tá, Então, Eu estou muito feliz, Pelas parcerias, Que estão, Que estamos, Tendo, Porque a coisa, Tá, Vindo, De fio a pavio, Pelo vento, Até as nossas mãos, Né, Né, Bela? Exatamente, Até eu, Eu, Fui contratada, Pra nova, Pra sucesso, Nova FM, E eu estou, Agradecida, Mesmo, E, Estou indo, Para somar, Né, Estou nessa rádio, Realmente, Para somar, Isso é muito bom, Isso é muito importante, A gente, Chegar, É, Conseguir, É, Alcançar os objetivos, Os ideais, Da vida, Porque, O tempo em si, Ele guardou, Muita coisa, Nossa, Tá guardada, Tranca, Afiada, As sete chaves, E agora, Que está, Desvendando, Tudo isso, Isso é muito importante, Para ser feliz, Não importa o tempo, Não importa a idade, O importante é ser feliz, Seja lá como for, Tanto na paixão, Como no amor, No sentimento, Em tudo, Como eu sou, O poeta, É do amor, O poeta apaixonado, Sempre estou aí, Falando do amor, Porque o amor em si, Ele é tudo, Exatamente, É, Por isso mesmo, Que eu quero que você, Declame aí, Por favor, Deixa as meninas desfilar, Que a gente vai tentar, Desclamar, Declamar alguma coisa, Bouncing, Everybody's bouncing, Hey, What's this, Que pasta, Except to go from a supermarket, Bouncing, Come on, Go, Mais uma vez, vamos lá! Arrasaram! 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 Palma pra eles, né? Eles estão meio tímidos ainda, mas a gente não pode ter timidez. A gente tem que estar feliz. Entendeu? Então, parabéns, muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer ao meu grande amigo, Marcos Teo, por mandar vocês pra cá, pro nosso programa, pela Veredas da Poesia, diretamente para a Rádio Sucesso Nova FM e também para todo o Brasil da Amará TV, para todo o Brasil. É verdade? Então, obrigado, meus garotos, que Deus abençoe vocês de bastante sucesso na vida de vocês. Obrigada. Obrigada. Quem é que vai vir agora? Agora nós vamos chamar a Shelly Cerqueira. Por favor, por favor, Shelly Cerqueira é um nome diferente. Bem diferente. Boa tarde, Shelly. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Gente... Pode pra cá. Isso. A Sheila, ela é da Embeleze, tá? Ela vai falar do trabalho dela e, em seguida, ela vai passar os contatos e ela também vai estar conosco lá no Natal Feliz 2019. É o Natal que nós vamos promover um dia da beleza e ela vai embelezar as meninas lá. Então, sim, vou estar presente com muito prazer para todas as mulheres que querem estar mais belas do que já são, mais bonitas, maquiadas, cabelo arrumado, penteados, escovas. Vou estar lá para estar prestigiando vocês e estar deixando vocês cada vez mais alegres, mais bonitas. Então, eu vou também convidá-la para ir para a rádio para embelezar todo mundo lá, certo? Vai todo mundo se embelezar lá na Sucesso, no Natal. E, assim, eu vou fazer o convite para a Shelly também, no dia 20, estar conosco lá no Recanto da Jandira, que é o aniversário do Naldo Limas, onde vão estar vários cantores. Só lembrando para vocês que eu sou assessora do Gabriel Santos, tá? É um cantor que vai estar lá e vários cantores. Então, vocês vão gostar e eu quero ver se a Shelly vai. Eu vou com muito prazer, com certeza vou estar presente. Vou estar fazendo essa parceria com vocês. E quem quiser lá, mulherada, espero vocês lá. Shelly, eu vou pedir para você passar seu contato para que, se alguém quiser fazer alguma maquiagem, algum cabelo, que entre em contato com você. Onde você mora, Shelly? Eu moro na Vila dos Remédios. Atualmente, faço maquiagens, faço cabelo progressiva, loiros, trabalho bastante com loiros, reconstrução, devolvendo toda a massa do fio que acaba perdendo o desgaste, da descoloração e muito mais. E logo, logo, ela vai ser manicure e pedicure, hein, gente? Ó, isso é, eu estou profetizando e ela vai sim! Ô, com certeza, com fé em Deus, vou estar nesse trabalho da área da beleza. É uma coisa que eu amo muito, faço com muito amor, com muito carinho para estar proporcionando toda essa beleza que vem da alma, de dentro para fora. Nós, mulheres, merecemos. Shelly, passa seus contatos, então. Passo sim, Facebook, Shelly Cirqueira, Shelly com 2LY, Cirqueira. E Instagram também, Shelly Cirqueira, procuram lá que vocês vão achar. WhatsApp, quem quiser, WhatsApp é 951926980. Então, repete de novo, Shelly, os seus contatos para que o pessoal possa contratar você. Que nós estaremos lá também, no Embeleza, se embelezando. Exatamente. Vamos todo mundo para a Embeleza. Facebook, Shelly Cirqueira. Instagram também, Shelly Cirqueira. WhatsApp, 951926980. Exatamente. Eu agradeço a sua presença e agradeço também por você ir ao evento conosco. E como eu sou da Rádio Sucesso, você estará lá e nossos eventos, você vai estar maquiando e modelando o cabelo de todas as atrizes lá. Tá bom? Eu que agradeço, Bela. Muito obrigada pelo convite. Eu aceitei de todo o coração, fiquei muito feliz. E vou estar lá, sim. Vou estar presente nos dias. Ok. Muito obrigada pela sua presença. Isso. Eu também agradeço. As portas estão sempre abertas para você. Quando você quiser voltar, a gente vai combinar, chamar as mulheres para que possamos embelezar muito mais ela. Porque a mulher tem a vaidade na alma, no sentimento no coração. Tem também a beleza da flor juntamente com ela. Verdade. Verdade. A beleza vem de dentro para fora, floresce na alma. E todas nós mulheres merecemos nos olhar e nos sentirmos rosas. Como ela falou em rosas, eu já vou aqui pegar o gancho dela. Eu fiz a abertura na Assembleia Legislativa do Outubro Rosa. Então, eu peço a todas as mulheres que se previnam e façam a mamografia esse Outubro Rosa. Lembrando que novembro é o novembro azul, que são os homens. Os homens não vão ficar fora, porque é sobre o câncer de próstata. Então, por favor, mulheres, façam a mamografia, que está super fácil de fazer. E os homens, em novembro, por favor, também se previnam. Ok? Isso mesmo, mulherada. Se toquem. É muito importante. Todo mundo contra a luta do câncer de mama. Os homens também. Novembro azul. Todo mundo aí. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde. Então tá, Shelly. Muito obrigado. Tá as portas abertas para você. Obrigada, obrigada. Então, quando quiser voltar, só falar com a Bela e você volta aqui. Quero mandar um abraço para o meu amigo, o Zepe lá em Diadema, o idealizador do Troféu Arte e Movimento. Quero mandar um abraço também para o meu amigo lá em Poá, meu amigo doutor Eliardo Jordão, para você também, Charlie Percussão, lá em Suzano. Aquele abraço para você, meu amigo, minha amiga. Então, tu falou para eu declamar o poema, vou tentar declamar o poema que fala mais ou menos assim. Quando a saudade em teu peito bater, que a tua boca pelo meu nome chamar, me telefona. Correndo irei para te ver, feliz te abraçar. Depois que o teu corpo acariciar, todinha a noite inteira te amar. Poeta Assis Oderan. Assis Oderan. Muito bem. Que bacana, hein? Muito emocionante o seu poema. Aliás, todos eles, né? Então, quem é que vai vir agora? Agora eu vou chamar a Maria Rita. Ela é cantora. Por favor, Maria Rita. Oi, Maria Rita. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Você seja bem-vinda, tá? Obrigada. E me fala uma coisa. Há quanto tempo você é cantora? Desde criança. Desde criança? Mas você é muito novinha. Quantos anos você tem? Dezessete. E qual o ritmo que você canta? Rap. Rap. Rap? Nossa, que bacana. Então, o palco é seu. Mas não tem nenhuma música. Só um momento. Eu também. Você tem... Só um momento. É... Preparar tudo. Eu vou chamar aqui o Henrique. Deixa eu segurar o microfone. Também não tá. É famoso. Tá? O Henrique também é cantor. Por favor, ao palco, Henrique. Henrique, fala uma coisa pra mim. Há quanto tempo você é cantor? Seja bem-vindo, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite também. Eu sou cantor há três anos. Há três anos? Qual a sua idade, Henrique? Eu tenho onze. Onze anos? E qual o estilo de música que você canta? Ah, eu canto música de criança. Agora, no momento, eu tô cantando. Várias. Música de criança? Sim. Xuxa. Essas coisas assim? Aquela música do Balão Mágico. É por aí? Isso. Por aí. Ah, acertei, hein, gente? Acertei. Me conta aí um pouco. Você faz muito show? Isso, eu faço muitos. Sua agenda tá lotada, né? Isso. Ah, e você mora aonde? Eu moro na Vila Maria Alta. Ah, entendi. Você tem muito show. Aonde que você faz os shows? Fala pra mim. Eu faço shows na região do ABC. Sim. Em Jabaquara. Em Jabaquara. Entendi. Mas você faz, assim, shows em fábrica de cultura? Já participei também. Do Belém, de Sapopemba, essas coisas? Sim. Entendi. E a música? Tá no ponto aí? Então, me conta, como é que você resolveu cantar? É... Muito atrás, eu tinha 6 anos e eu falei pra minha mãe, assim, O Mãe, eu queria ser famoso. Aí ela me levou numa agência e a gente falou que no outro dia eu ia fazer um clipe. Só que aí eu não quis. Porque eu fiquei com medo. Aí, quando eu tinha 8 anos, essa mesma agência me ligou, falando que meu nome já tava na lista ainda. Aí eu fui e daí começou. Ah, e aí não parou mais, né? Isso. Ah, entendi. Então, DJ, solta a música aí! Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Se for sonho, não me acorde. Eu acordei. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz, meu universo eu viajei Vem me guia, me conduz, que pra sempre te amarei Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Muito bem Henrique Fala pra mim as suas redes sociais, por favor O Facebook da minha mãe é Michelle Silva E o meu Instagram é Henrique Fachin E qual o seu contato? O número de contato é 957818525 Tá ok, eu agradeço, tá? A sua participação aqui As portas estão abertas Quando você quiser voltar É só falar conosco, tá bom? Muito bom, parabéns, tá? Muito obrigada, tchau Agora eu vou chamar a Selma Vou chamar então, gente A Maria Rita Ela vai desfilar aqui pra gente Porque ela é modelo A Maria Rita é modelo e cantora Vamos ver o que ela vai fazer aqui Você vai cantar ou vai desfilar? Desfilar Ela vai desfilar Só um momento Você vai fazer Você vai fazer A pastada de você É, assim E de cima aqui Para você E vai ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?